O Everton se movimenta mais à frente, o Emerson tabela com o armeiro, linha de fundo, cruzamento, Everton girou, a sobra e a chance do gol! Gol do Flamengo! Alain Patrick! E a bola foi passando de pé em pé, e o Alain Patrick teve uma calma para a finalização, como a gente vai ver, o Emerson fez o cruzamento, o Everton tentou bater para o gol, a bola sobrou, o toque de calcanhar, e o Alain Patrick tirou a marcação e mandou a bola para o fundo do gol! Canteiros, Alain Patrick, Emerson botou na frente, linha de fundo, cruzamento, Alain Patrick domina, passou o armeiro, belo toque, armeiro bateu, cruzado, Kaique! Gol do Flamengo! E foi tudo direitinho, foi tudo de pé em pé! 10 minutos do segundo tempo, e o Kaique sorriu, o Kaique vibra, marca o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo! E aí toda a tabela, inclusive participando o Kaique, no corta-luz para o Emerson, e aí veio o cruzamento! Caiu para o Alain Patrick, que dominou, deixou na boa, a batida cruzada do lateral esquerdo do armeiro! E o Kaique estava lá, como tem que estar um centro-avante, como tem que estar um homem de referência, no lugar certo, na hora certa! Recuperação do time do Flamengo, lançamento para o Kaique, posição legal! Enio Wagner, Kaique limpou, que lindo lance! Gol! Laçou! Do Flamengo! Caique, número 27, esbanjando tranquilidade, esbanjando luxo, requinte, esbanjou tudo no lance o Kaique! Para tirar o goleiro Wagner, e para colocar no canto esquerdo, fazendo o segundo dele, o terceiro do Flamengo! Que lance do Kaique, que lindo gol! Três para o Flamengo, zero para o Havaí!